Adianto para vocês, rapaziada, que infelizmente ele não é totalmente grátis, depende um pouco da sua sorte, se você tiver com a sorte em dia no local da pesca, e se você conseguir tudo certinho, meu parceiro, está garantido o Mano Lasso para você por 3.750 joias. E pessoal, Mano, beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui, e rapaziada, Mano, o vídeo de hoje vai ser simplesmente insano. Por que insano? Como eu falei, rapaziada, ontem, e também deixei lá na comunidade para você estar pegando aqueles pontos, eu vou mostrar para vocês um jeito de conseguir o Mano Lasso, rapaziada, por apenas 3.750 joias. Então, se você aí tem 3.750 joias e está querendo essa cartinha do Mano Lasso, assista o vídeo completo e veja o que você precisa para estar conseguindo o Mano Lasso, beleza? Uma coisa que precisamos saber, como conseguem o Mano Lasso? Para você conseguir o Mano Lasso, rapaziada, é bem simples, você apenas pega os seus tokens de praia, tá rapaziada, esses tokens aqui, e gasta aqui nessa caixa de verão, tá? Vou abrir um aqui só para mostrar para vocês, porque depois vai ter um Open Pack insano. Você gasta aqui, abre, conseguiu um jogador, tanto faz o jogador que você conseguir, e você vai ver que o Marco vai ser concluído, beleza? E para você conseguir ele, rapaziada, vocês precisam gastar em torno de 4.000 tokens, tá rapaziada? E hoje vamos ver aonde e quantos tokens conseguimos aí, para ver o que vai precisar para talvez estar pegando o Mano Lasso, beleza? Aqui rapaziada, na parte inicial, dos 4 estações, podemos ver que vai atualizar daqui uma hora, né? E vocês podem ver aqui, tem os 7 jogos de habilidade, e tem uma premiação. Essa premiação é 100 tokens de festa na praia. É o único lugar aqui, nessa parte do evento aqui, no calor de verão, que você pode estar conseguindo os tokens. Então podemos garantir aqui, 2.100 tokens, porque são 21 dias de evento, então aqui temos 2.100 tokens, beleza? Se for mais para o lado aqui, vai ter só os marcos, que tem que alcançar aí nesses marcos, não tem nenhum token. E tem também os DME, que por enquanto tem o Moriba, e o impulso de Clash Épico, beleza? Beleza, rapaziada, como vocês viram, no calor de verão, ganhamos 2.100 tokens, tá? O próximo lugar que podemos recolher alguns tokens, são no local da pesca. Já teve uma vez, tá, os tokens aqui, tá, rapaziada? Vai estar mostrando aí na tela para vocês aí, foi quando veio. Eu já peguei os tokens, mandei lá na comunidade para vocês pegarem, para não perderem a chance, beleza? Então, aqui, rapaziada, é importante o seguinte. Vou estar passando a tabela do franjim para vocês. Vocês podem ver que tem aí os tokens marcados em vermelho, e tem os pontos marcados em amarelo, beleza? Dos que estão marcados em vermelho, vocês têm que pegar todos, tá vendo aí? Tem até os dias que vem ele, tá, rapaziada? Vocês podem ver, tipo, seguir a rixa lá, tipo, no dia 5, que é depois de hoje, né, o amanhã. No dia 5, vai vir aí, rapaziada, os pontos, né, os 750 pontos, que é bastante importante nessa parte aqui do Mano Lasso. Por que é bastante importante? Já, já eu vou explicar para vocês quando eu for lá para o praeiro. Mas é interessante o seguinte, nessa parte você tem que pegar todos que estão em vermelho, e nos quais estão em amarelo, que são os pontos, você tem que pegar pelo menos 3, tá, rapaziada? Pelo menos 3 dos 750 pontos você tem que pegar. Porque vai ser bastante importante para você estar conseguindo aí o Mano Lasso e o Van Dijk, tá? Você está pegando outras cartinhas do evento em si. Então é bastante importante que vocês juntem as suas iscas, no caso, né, e apenas gastem em pontos e nos tokens. Se você for atrás do Mano Lasso e você não quiser o Mano Lasso, não precisa ter esse foco. Eu, no caso, já estou com 37 isca, só esperando aí o lançamento dos pontos e também aí lançar os tokens, beleza? Então vocês podem ver se eu tenho como pegar 800 tokens. No caso, já aconteceu um, então por agora você tem como pegar 600. Se você perdeu aquele primeiro, não recomendo que você vá no Mano Lasso, porque vai sair muito caro em quesito de gemas. Então, tendo aí um total dos 2.100 do calor de verão, com mais os 800 do local da pesca, temos 2.900 tokens. Agora chegou a parte interessante, que é aqui na parte do praeiro. Eu falei para vocês pegarem os pontos para quê? Porque, como vocês podem ver, rapaziada, para você pegar o Van Dijk, você precisa aí de 14.550 pontos. E no calor de verão, jogando certinho, você ganha aí 14.605 pontos, tá? Então, só de você jogar o calor de verão, você já garante o Van Dijk. Não precisa de mais nada para garantir o Van Dijk, beleza? E é importante que você ganhe em três vezes, por quê? Vocês estão vendo o cálculo aí, rapaziada, de tipo, se você pegar os três vezes o ponto 750, dá 2.250. E por que precisamos de 2.250, Kocchuk? Tá, depois que você pegou o Van Dijk ou o Werner, vocês vão ver que aqui, um lugar essencial para você estar pegando, tem 200 tokens de praia. Aí também, rapaziada, de vocês rodarem tantos prêmios, tem aqui mais 200 tokens de praia na Bugiganga. É bem importante que você ganhe esse da Bugiganga, tá, rapaziada? É muito importante, você tem que pegar todos os tokens possíveis. Aí se você foi pelo Van Dijk, tá? No Werner é a mesma coisa, mas se você foi pelo Van Dijk, vocês já vão estar liberados aqui. Então vocês vão gastar apenas 800, tá? Para estar pegando esses tokens da festa de praia, tá? Apenas 800. E aqui, rapaziada, eu fiz uns cálculosinho e pelo jeito você vai precisar de 1.345 para estar chegando até aqui, né? Como eu não fui pelo lado do Werner, então para chegar daqui até aqui, são 1.345. Ou seja, esses 1.345 mais os 800 vai dar 2.145. Então por isso que você tem que pegar aí as três vezes de 750 pontos. Você pegar as quatro até melhor, que você pode até garantir um jogador aqui por baixo, né? Mas é essencial que você pegue esses pontos também. Porque aí você vai ter um total de mais 800 tokens de praia, que seria pegando aqui, tá? Seria também pegando desse lado e também seria pegando aqui e a Bugi Ganga. Fazendo a soma desses mais 800 tokens com os nossos 2.900, vai faltar aí apenas 300 tokens. Porque pela soma 2.900 mais 800 dá 3.700. E para pegar o Manolas, você precisa de 4.000 tokens. E aí, onde vem, onde eu falei para vocês, de vocês gastarem 3.750 joias. Porque se você for aqui na festa do praeiro, né? A festa de praia, no caso, você vai pegar aqui tokens por apenas 1.250 joias. E é aí que você garante o seu Manolas por apenas 3.750 joias. No caso, se você perder qualquer coisa do evento, tipo num local de pesca, perder uma horda de 200, você vai sair mais caro e eu acho que não compensa. Então, qualquer erro que der, eu acho que não compensa que você vá atrás do Manolas. Apenas faça a sua estratégia que você ia fazer mesmo e deixe quieto. Caso dê certo de você realmente conseguir o que é necessário para estar pegando o Manolas, faça isso, que talvez seja bastante interessante. Mesmo que você não use a cartinha dele e venha aqui com 13 de class, depois de você transferir as class, você pode estar aí vendendo ele, que talvez possa ser uma carinha bastante cara no mercado. Aquele resuminho de lei, rapaziada, só pelo calor de verão você vai pegar 2.600 tokens. No local da pesca, você vai conseguir pegar mais 800 tokens. E no praeiro, você vai pegar mais 800 tokens. Isso vai dar em torno de 3.700. E na festa da praia, você vai gastar aí 3.750 joias para estar conseguindo mais os 300 tokens que vai faltar para o Manolas. É isso, rapaziada. Não tem tanta dificuldade. Quem for estar querendo o Manolas, não erre, principalmente no local da pesca, que é a parte mais importante sobre essa parte do evento, tá? O calor de verão também recomendo que vocês sempre joguem, sempre interessante você pegar. No caso, vai até atualizado aqui 18 minutos. Sempre interessante você pegar esse token. Até porque se você terminou, por que você não pegaria esse token? E no praeiro, com os pontos do local da pesca, você pode estar pegando os tokens que ficam nessa parte aqui. E boa sorte de conseguir o Double de Ganga, que realmente é muito importante. Então é isso, rapaziada, mano. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês já curtiram, já deixa aquele likezão para ajudar nós. Tamo junto, é nóis e fui!